Oi, eu sou o Juan Eu sou deficiente do sono favorito Calma Tá gravando? Oi, eu sou o Juan e sejam bem-vindos a mais um vídeo Basicamente, hoje a gente tá aqui pra fazer um bagulho diferente Como aqui é um canal de Rekt, eu não sou um canal de Rekt focado Único e exclusivamente em música, muito menos rap geek Então eu vou tá abrangendo um pouco do conteúdo E os caras sugestionaram pra eu trazer o JJ Ou o JJ Ai caralho, toma Ó, ele soltou um vídeo Eu espero que ele não fique implicado O que você implica, mano? Porque você é uma pessoa muito boa do coração Quer dizer, pra essa foto aqui não parece ser tão boa do coração assim, né? Parece que você é um velho cardíaco, né? Não tem problema de coração Ó, ele soltou um som A força do hábito, ele soltou um vídeo A exatos Treze dias? Não sei Soltou um vídeo a exatos treze dias O mundo está podre Os vídeos dele é muito interessante, mano Então, vamos ver aqui o JJ Se você gostar mais de JJ, já deixe seu like se inscrever no canal Comenta quais vídeos você quer ver com tudo o respeito Se você se inscrever no canal, você ganha dois centímetros de pau E chance de ganhar uma namorada Primeiro link na descrição do meu canal Digitado lá Da Twitch Que tá parado por causa desse meu problema com sono Que eu tô há muito tempo sem dormir E eu vou primeiro dar uma recolada nisso Pra depois voltar com a Twitch, suave? E também em algum lugar aqui da descrição tem meu canal de música Então, só colar lá que eu posto umas musiquinhas lá Muito show Muito show E... Mundo tá podre do JJ 3, 2, 1 E play Ó, até rimou Esse vídeo contém conteúdo Esse vídeo contém conteúdo forte e não é recomendado para todos os públicos Sendo por... Só de própria disc... Ok Pô, é a noite, né? E o bagulho tá com uma pegada de terror É quase meia-noite já essa porra, meu Deus Pelo menos alguns dias, uma pegada que ameaçou a Austrália Depois de um bispo ortodoxo Que foi atacado com uma peça Durante uma surpresa de igreja Tá, pelo menos pelo que eu tô entendendo A lore desse bagulho É que... Esfaquearam um bispo? Que isso, cara? Essa última noite Em que a polícia declarou um ato terrorista Isso tudo... É tão ridículo Esse mundo está... Putre Me gravaram! Eu não sou muito de assistir animes hoje em dia Mas eu fui obrigado a colocar essa frase do Death Note no início do vídeo Não, calma aí Que voz aveludada do caralho Nossa Porque... Sei lá, cara O mundo tá estranho hoje em dia Estranho? Muito horrível Primeiro eu vou explicar pra vocês o que aconteceu E depois eu falo quem é esse bispo Que foi atacado ao vivo ontem mesmo No dia 15 do 4 Em plena segunda-feira Que isso, cara? Boa noite Vamos agora para essa notícia rompida Repórter de uma chocante Estabar em uma igreja de Fairfield Nossa, mas esse cara edita com... Calma aí, mano Pô, são meia-noite Eu tô com... Eu sou... Eu sou medroso Como sempre antes de um grande acontecimento A noite tava calma E tudo ocorria normalmente Em mais uma transmissão da Igreja Cristo Bom Pastor No subúrbio oeste de Walkley O bispo Mar Mar Emmanuel Estava pregando em plena segunda-feira Como de costume Tá pra ver né? Que é um inglês britânico né? Foda 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 Outro homem de 39 anos Que ficou ferido Ao tentar intervir a situação A polícia conteve o suspeito Que foi flagrado dando uma risada macabra ao olhar para a câmera Enquanto o... Meia-noite cara O bispo foi flagrado dizendo Que o Senhor Jesus Cristo salve Mas isso não foi nem de longe tudo o que aconteceu naquele dia E cara, foi tudo em tão pouco tempo que só agora que a internet tá processando Ai mano, ai... Para velho, você tá me dando agonia O que aconteceu? 100 policiais Estão deixando 2 oficores Estão malvados E nós temos que continuar de novo Estão empurrando todos os protestantes dessa forma As pessoas estão tentando pegar os seus carros de dentro E é um louco Nholofa e melancólico fodido de fundo O vídeo do incidente, ele se espalhou rapidamente pelas redes sociais Levando uma reação furiosa de membros da comunidade que convergiram para a igreja Ao invés de ajudarem a polícia, os fiéis surtaram As imagens mostravam cenas caóticas com pessoas lançando objetos contra os carros da polícia O que não faz sentido nenhum O comissário de ambulância relatou que os paramédicos e os policiais foram obrigados a se abrigar dentro da igreja por 3 horas e meia Enquanto multidões furiosas se agitavam do lado de fora Mas por quê? Por quê? Por quê? Polícia não fez nada O ambulância não fez nada Vai bater nos caras pra quê, filho? E evoluiu rapidamente com as multidões crescendo de 50 para centenas em pouco tempo Eles gritaram, traga ele para fora E também, olho por olho, dente por dente Escritura do Velho Testamento Caralho, o Velho Testamento era pesado, né? Traga ele para fora Traga ele para fora Traga ele para fora Traga ele para fora Ou seja, enquanto todo mundo estava lá fora, o bispo e o agressor ficaram lá dentro por várias horas Isso por... O cara que tomou facada e o enfaqueador, o cara, para Que a faca não abriu e, por sorte, ele não feriu gravemente o bispo Testemunhas oculares diziam que o agressor havia gritado três vezes Alahu Hotbar Ah, para com isso, cara Porra, ah, vai pro inferno, o cara é terror Indica que ele era claramente um muçulmano e estava sendo investigado por diversos outros ataques E claramente é um terrorista Que bagulho, pai, mano Esse bagulho vai mexicar minha cabeça, hein? Apesar da mídia não ter divulgado como tal Ah, o moleque tinha 15 anos, mano Porra, quatro anos mais novo que eu, que isso, cara Supostamente, né? Supostamente foi foda Olha isso, mano, o cara faz uma edição muito crua, muito... Tudo muito, sei lá, tudo muito real, olha O bispo ficou bem e o seu nome é Marmar Emmanuel, como eu havia falado Ele ficou conhecido um tempo atrás quando as pessoas faziam um edit sobre a sua forma poderosa de pregar a palavra Ah, eu ia falar isso agora, o cara tá falando da teoria do Big Bang Perfeição é uma palavra que não é, né? Por mais que ele tivesse algumas opiniões que deixavam as pessoas irritadas Olha isso, mano, para com isso, cara E não pregava nada que não estava na Bíblia O livro que ele dedicou a sua vida inteira estudando E no fim, são só opiniões Nada não justifica, irmão, nada Vestido com sua túnica Mano, o cara é um bispo, o cara prega, tomou facada, aconteceu uma coisa horrível Como não, né? Mas foi tentar, não tentaram dar facada no cara Ah, como é que ele ficou conhecido? O bispo do Tik Tok Ah, para, mano, baguei pá É, nem eu ia querer com o serviço Ah, quem é? O Ruanzinho do Tik Tok O bico escura Segurando uma grande cruz E exibindo uma barba grisalha Desgrenhada sobre um capuz preto É o tal do Mary Chris, tipo, calma Como eu falei, seus discursos vêm causando controvérsias Há um bom tempo na internet Isso foi muito mais longe do que o esperado Até mesmo o Ander Tate, cujo eu já fiz vídeo aqui no canal Comentou sobre o assunto E disse que os cristãos estão finalmente reagindo E não oferecendo a outra face para serem oprimidos Tá, dá pra ver aqui Um cara que falou isso é meio maluco, né? Isso resultou até mesmo em várias expressões De como os cristãos reagiram Ao verem o que está acontecendo com o bispo Finalmente os cristãos estão zangados O cara com o charutão, ó Mensagem aos cristãos Finalmente os cristãos estão zangados E o cara com o charutão na mão Eu não sei por que isso leva tanto tempo Mesmo como um muslim Mesmo como alguém que recentemente revertiu O que é aquilo, né? Uma tatuagem? Isso aqui é o quê? Uma parte da camisa que rasgou e ficou na pele? O que é isso, cara? Que mesmo quando foi humilhado Não abriu a boca O que eu acho disso tudo É que independente de religião ou opiniões Nada justifica o que foi feito Será que as pessoas vão ter que colocar seguranças nas igrejas agora? Acho que o ser humano nunca Irá aprender a respeitar a crença ou as opiniões alheias Isso sempre irá existir Mas não querendo criar conspirações aqui Mas é só eu ou o mundo está cada vez mais estranho Parece que Olha a frase Olha a frase que o filho da puta solta, mano O cara literalmente coringou Que os dias estão com um clima meio É, mano, é baixo de um dia ruim para uma missão ficar louco Pesado, sabe? Sombreu, não sei explicar Muitos conflitos, muito ódio Ninguém mais... Não, o mundo eu acho que é um erro É se demonstrar empatia por ninguém As pessoas se odeiam por conta de opiniões políticas diferentes Na internet a galera dá opinião sobre tudo E muitas vezes são opiniões completamente ignorantes E o que era certo Esse lance de dar a opinião Tipo assim, a gente consegue ter uma visão ampla De como é o caráter da pessoa Baseado na opinião dele, dela, dê-lo, tá ligado? Por quê? Porque eu acho que a opinião é um direito de fala de todo mundo Todo mundo tem direito a dar sua opinião Só que a interpretação que a pessoa tem Ao ouvir a opinião do próximo É algo que surge como consequência Se você tem uma opinião Como o cara disse Ignorante E a pessoa que tá ouvindo Considera a sua opinião ignorante Automaticamente você não vai ser bem visto por esse cara Mas também você pode ser visto por... Você pode ser bem visto por outra pessoa Que tem uma opinião diferente da desse cara, entendeu? Então dar a opinião eu acho que é um direito que todo mundo deve ter sim Só que... Só que... A interpretação da pessoa que ouve é a consequência Ao ponto de ter... Ou a magnitude, né? Depende do ponto de vista Tem pessoas defendendo o agressor do bispo Falando... Tá, não é desse tipo de... Não é desse tipo de opinião que eu tô falando Não é desse tipo de opinião que eu tô falando Um cara... Nada de... A agressão não Agressão não Homicídio, esse bagulho assim Tudo que é relacionado a crime Que se encaixa em crime Não deve ser... Suavizado Falando coisas do tipo Ele mereceu isso por espalhar ódio O cara só... Calma aí, cara O cara só prega na igreja Não precisa disso, não Fazer o seu trabalho na igreja, cara É, cara Mas olha essas filmagens Olha o que que tá acontecendo com o mundo Caralho, mano Deputados querem audiência pública com Elon Musk Por quê? Quem sabe sabe Quem não sabe Talvez no futuro eu faça um vídeo sobre isso Por favor Porque eu tô entendendo nada É a terceira... É a... É a... É a... É a 30... É a 30... War... Mundial? É a 30 Mundial War? Mas nem preciso dizer que algo grande acontecerá em breve Meu Deus, mano Isso aqui é aqui no Rio de Janeiro, tá ligado? O bagulho tá mais perto de mim do que eu imaginava, mano Algo que poderá mudar todo o curso da humanidade E pra quem acha que é só conspiração Aguarde e veja com seus próprios Eu tô com medo do que vai vir aí Pros olhos Acordem, meus amigos Vocês estão dormindo há tempos e não percebem Ainda terminou com a fotinha do Illumination Porra, para com isso, mano Ô, bagulho que eu não sei nem o que que significa Eu só sei que a porra na triângulo com o olho é o Illumination Não sei o que que é isso, não Ilumination é um bagulho que eu nunca entendi Sempre tive medo e nunca entendi Mano, basicamente Um vídeo bem completo Um vídeo com uma opinião muito forte Bem explicativo Auto explicativo Acho que nem se ele tivesse... Nem se ele falasse Dava pra você entender o que tava sendo dito pela edição A edição que esse cara usa é uma edição muito crua Uma edição muito real Dá pra você ficar imerso naquela ali Sentir na pele a sentimentalização que ele passa Eu acho que é muito foda E mano, sobre a minha opinião sobre esse caso, cara É meio óbvio, né Não tem muito o que falar O cara vai, faz... Pô, nada justifica, mano Agressão, homicídio, pedo, homofo Tá ligado? Nada justifica isso, cara Nada justifica isso Não é algo que deve ser relativizado, suavizado, normalizado Não, cara Isso é uma atitude horrível A pessoa vai e faz isso Merece sim ser punida É... Pela justiça, óbvio Porque você não vai fazer justiça com as próprias mãos Por mais injuriado que você se sinta Por mais vontade que você tenha Não é o certo Não é o certo Mas, cara Mano, se vocês quiserem Por favor, mano Digita aqui em baixo Que vocês querem mais JJ Vou chamar de JJ